Nós vamos pedir a coleguinha Cristal, Cristal, ajuda lá, Cristal Cristal, ajuda aí, Cristal Isso, Cristalzinho Pega aí, pega Só tem um É? Quem é? Araquem Araquem, você começa com você, Araquem Araquem, cadê Araquem? Vai lá, Araquem Vai lá, aí Araquem Enfia a mão e puxa pra ver quem que ele vai Aí Araquem continua agora Puxa aí alguém Aí Araquem, agora você tem que falar Amigo X, você tem que se não conhecer Você, você pá, não conheço Conheço? Vai no microfone Gisele Gisele, ó, Gisele aqui, ó A filha do Lenão Vai, dá o seu presente pra ela Lá na frente, olha aqui Lá no palco, lá no palco, lá pra fotografar Ele entrega do Araquem, isso Pega o presente lá com a mamãe Abre aí, dá o Abre aí o presente, né? Abre o presente, agradece o vovô lá, ó Agradece aí o vovô que deu o presente, mamãe Muito bem Ele recebeu o dele? Ele é o último Ah, vai ser o último Não, daqui a pouco pode tirar ele É Eu? Ah, é? Caramba Chamado o vovô Eu sei que eu sou o senhor Oi Vai receber agora Eu posso Tem que tirar Obrigado a você Olha a linha Agora eu andei pra ter uma foto Isso aí Pra ter a foto Oi Aqui, ó Eita Atenção, atenção Mara carente Mara carente Mara carente Ei Ei Mara carente Mara carente Você nunca perder a hora Nunca perder a hora, né, Don Zanatti Nunca perder a hora Isso Isso Essa aí Ó Aperta aí Aperta aí Isso Aperta aí Aperta aí Alessandra Professora Alessandra Professora Alessandra Pessoal Tá bom, né Professora Alessandra Pode vir Aí, ó Professora Alessandra Eita Recebi ai Vê Certei Certei Isso Dá até a pena De vir a frente Isso É tão bonitinho Olha aí Viu? Que maravilha Ó, adorei. Gente, tirei a Cristal. Cristal, é você Cristal. Cristal, você vai representar a nova geração que vai replantar o nosso meio ambiente. Eu pensei assim, não, a melhor coisa é trazer o meio ambiente para a gente. Parabéns. Então, Cristal, fica aí pessoal, tira o número esse presente aqui. Tira a conta esse modelo. Segura, Cristal. Tira agora uma pessoa aí. Tira uma pessoa aí. Tira uma pessoa aí. Isso. Alberço, Alberço Nunes. Vai lá, Alberço. Tira a foto, menina. Tira a foto, é. Isso. Tira a foto. Tira a foto. Beleza. 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 Dois de semua, Marenevau. Dois de semua mis Lihat. Meu. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA